E aí por isso que eu falo que o papel do jornal, o papel do jornal impresso, o cuidado dele ainda é muito maior, e se questiona em pressão, por quê? Porque o papel do jornal do jornal, porque o papel do jornal, porque o papel do jornal, porque o seu repórter vai lá, o problema é o seu, porque a internet passou a ser a nossa única fonte, porque o seu repórter vai lá e vê o que aconteceu, ele vai lá, então o que aconteceu, ou seja, não muda nada. O que acontece é o seguinte, às vezes, essa questão da pressa que o Cadão falou, eventualmente chega uma notícia de cair um avião aqui no Salgado Pilho, com um mato do lado da... E era uma crema de lixo. E era uma crema de lixo, e no afã de não perder a notícia, se dá uma barriga, entende? Pois é, mas isso é claro, eu não sei o que eu falo, mas não é isso, na verdade, que eu digo que, em menores proporções, em questões não tão dramáticas, tão duras, como seria a casa de um avião, acontece isso toda hora na internet. A internet é um campo muito fértil para as fotos de notícias. É um jornal impresso, só para analisar, um jornal impresso, um editor de jornal impresso, é que uma noite vai ter que chegar lá e realmente ver, olha, o que eu disse que eu sabia que numa redação, depois de botar uma notícia que não se confirmou poucos minutos depois, a editora correu do lado para o outro e dizia, despublica, despublica, despublica. Despublica, para mim, é o verbo que não existe. Sim, não existe despublica. Não existe despublica. Essa tecnologia tem te ajudado para atrapalhá-la agora? Não, tem mesmo, tem me dedicar no ritmo. Sim, claro. Eu estou integralmente dentro da internet com as vantagens que ela oferece, claro, e tomando os meus, com isso redobrando os meus cuidados com relação ao que eu vou publicar mais adiante. Mas uma coisa como essa aqui, por exemplo, que foi a base desse livro, não tem, não precisamos nos preocupar com a internet. Tem uma placa numa praça pública de Porto Alegre dizendo o seguinte, As maiores conquistas de um homem são os sentimentos e ensinamentos que ele consegue transmitir. Marcos Rubin, comerciante, abnegado, colaborador da cidade. Sabe quem é? O cara que demoliu o carro, o quartel Zernal. Está lá em placa, está ali. Vai continuar ali. O serviço do padrão era descido ali, tá? Está lá. E ele publicou, e isso aqui eu transferi. Então, aqui entrou a coleção no jornal, né? Eu transferi da edição do jornal Folha da Pé, de 5 de setembro de 72, um artigo... Desde a demolição da Casa Branca. Eu tinha uma semana vivida aí. Foi eu. Os depredadores eu já estava lá na redação de Boê depois. Mas, de qualquer maneira, pesquisei para escrever, fui lá recuperar e fiquei assombrado. Aí fui conferir, levei um fotógrafo e fui lá e fotografamos o que ainda havia. Ou seja, a tal placa homenageando por ter devolhido o quartel Zernal Farroupilha e o caro em palco. O presidente... Te garanto a palavra para o próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Medium Debates. Hoje analisando o jornalismo e a história, com os jornalistas Ricardo Chaves, Walter Galvani e Marcelo Monteiro. Nós iniciamos esse programa fazendo uma referência ao papel do jornalismo dentro da história. No bloco falamos sobre isso e temos acordo que o jornalismo produz, não sempre, mas produz, mas da história. Agora, e se nós transformamos em historiadores? Ou seja, o fato de fazermos isso e eventualmente publicarmos nos transformamos em historiadores? Digo isso porque os historiadores estão reagindo enquanto profissão a essa atividade. E assim como nós nos dependemos como profissão, qual é o nosso limite? Qual é a nossa interfecção? Qual é o nosso limite? Eu acho que, às vezes, os trabalhos acadêmicos são fundamentais, porque são feitos exatamente com esse rigor técnico e com esse tempo todo que é necessário para amadurecer o assunto e pesquisar longamente sobre um tema, podem e devem continuar sendo, digamos, o mais importante. Mas o jornalismo tem o papel exatamente, como faz o Eduardo Bueno, por exemplo, de pegar um trabalho acadêmico, as referências todas que o pessoal da academia conseguiu reunir ao longo do tempo sobre um determinado assunto e transformar num texto um pouco mais leve, mais saboroso, com menos nota de pé de página, que os trabalhos acadêmicos são super rigorosos e fazem questão de publicar sempre qualquer referência, onde é que saiu aquela informação e tal. Eu acho que o jornalismo pode ser mais leve. Eu acho que a boa forma também é a única maneira da mensagem ser compreendida. Então, uma forma mais leve, menos empolada, mais jornalística mesmo, mais assistível a maior número de pessoas que não são versados naquele assunto, eu acho que o jornalismo tem um papel importante e uma coisa não exclui a outra. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando, fazendo uma matéria sobre a reserva ecológica da Jureia e encontrei um cientista no café da manhã, às 5 da manhã, e ele saiu para um lado da reserva e eu saí para o outro. Às 11 da manhã eu encontrei ele, todo paramentado, com contadorzinhos de coisa assim, com todas as abelhas que entravam e saíram numa caixa. Graças a pessoas como ele, que a gente sabe tudo sobre mel, sobre abelhas, sobre o que... Mas eu não teria paciência de ficar a manhã toda contando abelhas entrando e saindo numa caixa. Entendeu? Mas eu acho que o fato de eu registrar a natureza com as fotos, enfim, eu também dou uma contribuição para que as pessoas vejam que aquilo precisa ser preservado, que aquilo tem uma beleza específica. Então, acho que uma coisa não exclui a outra e as duas podem correr paralelo tranquilamente. Concordo. Então, eu estou um historiador, um jornalista, um técnico da história, que usa as técnicas de historiador. Eu me recordo de ter, durante toda a minha carreira jornalística, acompanhado o crescimento e desenvolvimento de noticiários muito bons aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui sempre se fez bons jornalistas. E o slogan de um deles, que ficou famoso, é que o jornalismo dá o testemunho ocular na história. Quer dizer, o cara assiste e registra o que está acontecendo de perto. Quantos e quantos momentos nós vivemos desse tipo, né? Por exemplo, o movimento da legalidade, que aconteceu aqui em Porto Alegre e garantiu a posse do presidente João Goulart. Então, o Palácio de Piracinho estava, naquele momento, coalhado de jornalistas, que foram testemunhas, testemunhas oculares. E depois escreveram sobre aquilo. Então, é o testemunho ocular da história que dá o jornalismo. Testemunho do fato, praticamente, no momento em que ele cedeu. E agora, com essas técnicas modernas de internet, é mais rápido até a publicação. Porque são inúmeros os jornalistas que mantêm sites, né, na internet, fazendo o seu próprio jornal, digamos assim. Só não é impresso. Eu me recordo, há uns anos de palácio do Augusto Nunes. Há uns anos, quando o Augusto Nunes estava editando A Zero Hora, Aline Lucas, uma matéria maravilhosa sobre a Coluna Prestes. E há uma chamada de Carta da Zero Hora em que a reportagem muda a história. Muda a história. Naquele mesmo ano, a Leocadia Prestes lançava o livro de doutorado dela, que levou oito anos para ser feita. Qual é a diferença da reportagem? Aline Lucas levou 14 dias, maravilhosa a reportagem. E o livro das histórias sobre a Coluna Prestes, que levou oito anos para ser feita. Qual é a que realmente modifica a história? Ou seja, não é uma pretensão nossa, em alguns momentos, achar que esta nossa passagem pela história tem características científicas e tal? O Ricardo já nos disse que não é bem assim. O que pensa, Marçal? Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com o Cardão. Acho que as coisas se complementam. Elas não... Não acho nem sequer que disputam o espaço. Acho que elas transitam por áreas assim diferenciadas. Até vou tentar explicar isso de uma maneira mais objetiva. Eu acho que a história, o historiador, ele conta um episódio de uma forma macro. De uma forma em que o contexto se faz mais importante do que as minúcias. E eu acho que no jornalismo, que a gente faz uma reportagem aprofundada sobre um fato como esse do livro 37, que acontece. Esse episódio está um pouco conhecido da história do Brasil. Se fala dele com um submarino alemão que fundou alguns navios brasileiros e tal, que o Brasil declarou guerra dias depois disso. Só que pouquíssima gente sabe o que aconteceu naqueles navios. O drama daquelas pessoas, a gente tendo comida para o tubarão, a gente morrendo de frio, a gente passando três dias em alto mar. E isso a história nunca vai contar. Raramente a história vai contar a história de um personagem, a menos que seja o Dom Pedro II ou que seja o equivalente, o Getúlio Vargas. Agora, no jornalismo, no livro, reportagem, histórico, é possível resgatar essas coisas. Os pequenos dramas de cidadãos comuns que estavam lá no meio daquela história, que viraram um número. A história hoje conta esse episódio como 607 mortes e ponto final. Ninguém sabe a história da Valdeira Estavalcante, da Vera Beatriz, da Noelia, do Tito do Campo. Ninguém sabe não. Um trabalho acadêmico que tiver muita emoção, está comprometido. Exatamente. Após o trabalho do jornalismo, que é pura emoção. O senador pode pesquisar a vida inteira todos os documentos oficiais sobre a Revolução Bolchevique, que se ele não for ler o livro do John Reed, Os Dez Dias que Abolaram o Mundo, ele nunca vai saber o que foi a Revolução Bolchevique, entendeu? Porque o cara estava lá. E tem uma coisa do calor do momento que só um jornalista que está junto pode passar. Então, acho que a gente até tem uma tendência para separar a emoção da razão. Já houve gente qualificada que dissesse que isso é um erro muito grande. As duas coisas correm juntas, entendeu? Razão e emoção correm juntas. É possível tanta pessoa que se emociona com uma música fazer um cálculo bem feito, entendeu? É possível um médico, que é um cientista, ter sensibilidade artística para gostar de arte nas mais diversas coisas. Então, esse conflito, na verdade, não existe. E eu acho que o jornalista sempre procura levar mais adiante, deixando além do seu testemunho, a provocação. Procura até mudar as coisas com o que ele faz, com os textos que ele escreve. Então, de repente, o jornalista quer... Ele quer instruir nos acontecimentos. Isso aqui é verdade. Você, como jornalista, quer participar. Agora, por exemplo, e me reportando a esse meu livro aqui, eu me lembro do seguinte. Está acontecendo um serviço de transporte por barcas entre Porto Alegre e Guaíba, que eu acho que não existia desde o tempo da Revolução com a roupinha. Era o transporte por Sacamaré. Os farapos invadiram Porto Alegre de barco. Os aqui chegaram de barco. Vindo de Guaíba, né? Vindo de Guaíba. E o lugar de onde eles saíram, na tarde do dia 19 de setembro de 1835, para tomar Porto Alegre. Coisa que eles fizeram sob o comando do Vasconcelos Gomes Jardim. Gomes Jardim, cuja casa ainda permanece lá em Guaíba. Mas o local de onde eles partiram, eu pedi para um colega até o Cadão Peirinho fotografar. E aqui você pode ver o estado de completo abandono que se encontra, que deveria ser um local de peregrinação dos guaibês, desses Porto Alegre, que agora atravessam o rio de Sacamaré. Vão lá conhecer o lugar de onde saíram os farapos, que nós tanto cultuamos aqui. Está completamente abandonado. O local completamente abandonado. Para trás, eu escrevi ali, do ombro de uma fábrica. Para trás do muro daquela fábrica gigantesca que tem lá. Marcelo, as técnicas que tu usas para escrever o teu atalho, as reportagens, ou seja, no dia a dia do jornal, são as mesmas que tu usas para fazer o livro? E são as mesmas que o historiador usa? Para continuarmos um pouquinho mais nessa tentativa de definição dos nossos papéis? Eu acho que a relação ao historiador não é a mesma. Acho que, e volto a dizer assim, acho que o papel do historiador, ele se preocupa mais, e deve mesmo se preocupar com isso, que acho que é o papel dele, de explicar o contexto dos acontecimentos para que a gente, daqui a 50 anos, possa entender o contexto. O nosso trabalho como musicadão é mais preocupado com a mimúdica, com a emoção, com esses analisadores. Como que te motivou, por exemplo, a Estranete? Qual foi a motivação? Então, vamos lá.